Por tudo que me faz ver Por tudo que me faz crer Vai aumentando meu amor por você Te amo e me iludo Te gosto e faço tudo Pra ter você Pois no amor enfrento guerras Vou contra o mundo se preciso for Mas quero é ter você comigo Se vou sofrer depois não ligo O que interessa no momento É ser sua paixão somente Te amo e gritarei ao mundo Cantando meu amor profundo Com toda a força do meu ser Vou te amar, vou te querer Por tudo que me faz ver Por tudo que me faz crer Vai aumentando meu amor por você Te amo e me iludo Te gosto e faço tudo Pra ter você Pois no amor enfrento guerras Vou contra o mundo se preciso for Mas quero é ter você Mas quero é ter você comigo Se vou sofrer depois não ligo O que interessa no momento É ser sua paixão somente É ser sua paixão somente Te amo e gritarei ao mundo Cantando meu amor por você Cantando meu amor por você Com toda a força do meu ser Vou te amado, vou te querer Mas quero é ter você comigo, se vou sofrer depois não ligo O que interessa no momento é te querer, te querer te amar